Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui naquele dia arrumando a casa, arrumando tudo Tô filmando uns vídeos pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês como que limpa a geladeira Como é que eu lavo a minha geladeira, né? Aproveitei e fiz o João dormir Porque com ele dormir não dava, né? Que, inclusive, vira aquela bagunça E limpa lá e verdura com lá, daí você já sabe, né? Como é que é, né? Olha aqui pra vocês verem, consegui fazer ele dormir Aí, pessoal, dormi. Só quando dá uma musiquinha, balançar um pouquinho de Naila Por que ele dorme, esse príncipe? Oi, gente! Já vamos lá Já comecei a tirar as coisas aqui, tá bem suja mesmo Então o que que eu faço? Eu vou tirar nada As minhas de vidro Vou tirando essas prateleiras de vidro Vou encostando elas aqui, porque a pia não cabe, né? Colocando aqui O que eu faço? E o que eu faço? Não, eu faço essajeira de vidro Vou cortar a minha costa O que eu faço? Então, será que eu faço isso? Gera assim, não sei, só com o metro e tudo isso Gente, o que eu faço Gente, o que eu faço isso? Eu faço isso E eu faço isso O que eu faço? Se, eu faço isso Pra vocês verem até embaixo Assim A vela de João João Tá aqui porque eu tava Coitadinho Olha a gente Pegando uma vasilha com água Se você tá gostando do vídeo Já dá um like Pra ajudar O canal Se inscrever Me ajuda muito Então quem não é Se inscreve no canal Vai ficar com Deus Nos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, hoje eu fiz um vídeo também de arrumando o jogo 7, depois desse vídeo eu vou fazer uma olhadinha lá. E ele tava me ajudando. Tá suja não, bichinha? Tá suja não. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 E aí E aí Acesse o nosso site www.alem.org.br Agora eu enxugo Onde é que o sugero não sabe Eu não vou Eu vou fazer as copas baixas Eu vou fazer as copas baixas Eu vou fazer um bordão Eu vou fazer as copas baixas que é o próximo site é como um bairro as vezes eu vou colocar minha carne e depois eu preciso e como eu sei e aí E aí e aí e aí porque Já vou levantando Às vezes sai fraco Às vezes sai mais difícil Aí ela sai toda Na bucha, eu tô lavando somente em bucha Ae, eu tô lavando somente em bucha E para encaixar, você coloca o nando primeiro, você tem que colocar dentro do plástico. Não sei se está aqui, vou vir aí para vocês, assim ó, vai colocando, puxando junto, prontinho, vai colocar na outra, assim, essa aqui. Vou colocar o papel prático, encaixando, aí dos lados vocês prendem, não é nem prendem, não tem esquecido para poder puxar, puxar o ovo. E aí 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 Pessoal, agora eu tô na porta, vou tirar as coisas aqui, eu vou limpar, porque eu tô querendo ligar ela, porque eu tô comendo esse, esse é a comida perfeita, eu tô ligar e colocar as panela lá, que tá muito calmo, então a comida perfeita é daqui também, não é? Sim, a comida perfeita, o que eu não vou fazer? Tem que fazer outra, né? Mas vai, pra não desperdiçar a comida. Tchau. E aí 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 E gente, eu tô lavando o congelador Coloquei um pouco de água pra soltar Essa carne que faz isso Daqui a pouco eu mostro pra vocês Aí pessoal, tirei todo A sujeira do congelador Tirei as peças pra lavar também Muito bom Tirei as peças Tirei as peças Tirei as peças Se inscreva pra quem não é inscrito Curte, compartilha E me deixa nos comentários mais ideias Pra poder gravar pra vocês Tá bom? Um beijo e tchau, tchau